Bom galera, só tô aqui pra avisar que a série de 1v1, muita gente mesmo assim ainda pergunta nos comentários, esses jogos já foram gravados, beleza? Já faz algum tempo e eu sempre vou postando, mas eu não gravo mais em 1v1. Então se você pedir aí pra gravar a X1 comigo, eu não estou mais gravando, beleza? Essa série já foi gravada faz algum tempo e eu só estou postando as partidas já gravadas, só queria deixar aqui bem claro e avisado, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, falows! Fala galera, aqui quem fala é o Vagabos trazendo mais um vídeo pra vocês de Rocket League. E galera, no vídeo de hoje eu estou aqui trazendo novamente 1v1 com inscritos, estou aqui com o GuiX1V, né? Gui14, melhor dizendo. Vamos ver se ele quer dar um oi aí pro vídeo? Manda um oi aí, vamos ver se ele quer responder ou não. Ele está com o Dominus, Hitwave também, Hitwave na veia, eu e ele... oi! Beleza, então. Vamos procurar aqui a partidinha, quando eu carregar eu volto. Entrar no time Blue? Vamos lá, a foto dele é da hora, deixei um gatinho, ele é Master, ele é Master, né? Então vamos aqui, vamos lá já, sair aqui no Kickoffson. Vamos ver, beleza, o Kickoff foi muito bom. Mas não... opa... Chuta aqui... e errei. Se fosse no gol acho que ele não pegava, né? Foi bem forte até. Vamos ver se ele vem pra cima, beleza, ele chutou. Deixa eu dar aquele chute e... ele vai defender? Nopes! Foi gol, beleza. Consegui bloquear ele, nice shot, thanks mano, valeu. Um salve já pro Gui, eu não sei, acho que eu não mandei, né? Salve pro Gui14. Vamos lá. Opa, ele não veio no Kickoff, chutei, só vamos ver se ele... Beleza, ele defendeu. Vai cair aqui, eu chuto, foi, né? Foi. Ele abri o gol. Mas beleza. 2x0. Vamos que vamos, será que esse 14 é... É um número misterioso ou será que representa... Nossa, vem o Kickoff aqui, mano. Como assim? Opa, errei o boost. Oh! Ah, foi mal, foi mal, mano. Vamos ver se ele vem pra cima. Ah, ele vai tentar wall drag? Vamos deixar ele então, vamos ver o que ele vai fazer. Beleza, deu pra tirar aqui. Dei dois toques, mal dado. Chutei ele sem querer, vamos dar aquele bicudinho. Na parede. Chutei errado. Chutei errado. Vamos ver se ele chutou pra cima. Vou esperar, ele não vem. Ah, nem adianta eu ir. Só vamos ver ele tirar essa bola. Ele tirou. Nós dois estamos chutando de lado pro outro. Nossa, quase que ele chegou antes que eu. Mas consegui chegar antes. Nice block. Valeu. Ah, errei. Isso que dá quando o cara tenta inventar. Agora é gol dele. Ou não. Ah, agora é gol dele. Meu Deus. Ou. Ih, beleza. Consegui. Deu pra tirar ainda, deu tempo. Ah, peguei o boost. Ele tá sem boost, né? Ele está sem boost. Agora é gol. Ué? Não foi gol? Eu nem vi o que aconteceu. O Arash save pra ele, porque eu nem vi o que aconteceu. Fiquei ali. Agora é gol. Ah, agora foi gol. Agora ele não pega. Se ele defendeu aquela bola de antes, eu não vi direito, porque eu... Meio nervoso com aquela... Mano, isso é normal. Eu também fico nervoso jogando 1v1 com inscritos. Porque... Aquela pressãozinha, né? O cara não joga tão... Tão normal, geralmente. E nice drible. Mas... Não deu muito certo. Opa, beleza. Aqui ele tirou. Vou só... Daquele toquezinho. Ele dominou. Opa. Ai, eu tirei a bola dele. Foi mal, mano. Eu vi que ele ia levar pro drag sem querer eu tirei. Se ele quer fazer o drag sem problema, vamos ver se ele vai querer fazer. Ele vai na parede. Vamos deixar ele, então. Vamos ver a habilidade do garoto gui. Ó. Ah, quase, hein. Ele tirou só... Ele chutou pro lado errado. Vou tentar eu fazer agora um só de brincadeira. Não sou muito eu de fazer esse negócio aqui. Ó, dá pra fazer, hein. Ah, já forcei. Dunk. Ah, errei. Ó, de primeira até que não foi tão ruim, né. Dá pra mim ter feito. Eu forcei um pouco no chute. Aí a bola acabou passando do gol. Olha, ele vai tentar de novo isso aqui. Virou um x1 all drag. É isso mesmo? E... Ah, nossa, quase, mano. Quase que ele tirou de mim e ia ser gol, né. Tá, vou chutar a bola ali. Eu não sou muito de fazer x1 all drag. Eu sou de jogar o que vem pela minha. Ah, errei. Eu sou de fazer o que me dá vontade. Eu não sou... Ah, hoje vamos jogar x1 all drag. Eu faço aqui. Ó, ele vai na parede de novo. Ó, esse cara gosta dos all drag. Vamos ver se ele vem pra cima. Oh, quase. Esse gol de novo, mano. Acho que ele tava meio sem boost, né. Tirei aqui. Calma, calma, calma. Opa, ele tirou de mim. Boa. Ele tirou antes que eu. Nossa. Ele passou de mim, mas acho que ele não vem. Ah, ele não caiu. Ele não caiu. Ah, boa. Boa defesa. Agora é gol. Se ele chutar certinho... Ih, beleza. Justou meio pra fora. A bola vem aqui. Vou chutar ali no canto. Se a bola subir... Ah, não subiu. Que bola troll era pra subir. Ah, fodeu. Dei espaço, né. Ah, foi gol. É, foi gol. Nice pra ele. O ar a save pra mim, porque... Eu... Sei lá o que eu fiz aí, né. 3x1. Vamos lá. Até que rolou pouco gol de x1 até agora. Geralmente em 1v1 rola mais... Ó, agora é gol. Gol seco. O Tickeoffense mesmo. Nossa, não foi. Foi no travessão. Por muito pouco. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Vamos ver. Olha, ele vai tirar o drag de novo. Ele quer o gol do drag dele. Vamos ver, então. Não, agora foi. Ah, nossa. O que foi isso, mano? O cara me confundiu totalmente agora. A bola deu uma bugadinha ali, né. Ah, vocês viram. Deu uma bugadinha. Calma. Deixa eu tirar a bola aqui. Deixa eu pegar o boost. Vamos ver. Ele vai chutar. Chutou a bola. Vai bater ali no canto aqui o tiro. Beleza. Vamos ver. Ele vai tentar... Não, agora ele foi pra frente. Agora ele vai tentar... Opa! Ele errou o flip. Pô, foi mal aí, mano. Foi mal. Dominos. Vou esperar a bola aqui. Calha, ele tá voltando pro gol. Vamos tentar naquele chute. E... Foi gol? Nossa, mano. O era save. Nossa, esse save foi bonito, hein. O cara salvou e deu na trave ainda. Foi aquele save maneiro. Um segundo agora. Acho que já é. Vou tentar fazer um gol aqui. Ah, ele tirou. Vamos ver se ele faz. Olha, ele pode fazer. Ah, não deu. Beleza, mano. GG. Well played aí pro Gui14. Obrigadão aí, mano, por ter participado. Salve aí pra ti. Então é isso aí. Vou procurar aqui o próximo... O jogador... Meu Deus, eu tô muito ruim no X1. Normal, mano. É normal. Procurar aqui o próximo... Inscrito, quando carregar eu volto. Beleza? Bom, galera. Eu voltei aqui. Estou com o VSBR 0703. E vamos lá, então. Ele tá com... O Octane Rosinha. Combinou com o meu. Também tô com o meu Octane Rosinha, né? Então... Vamos que vamos. Vamos procurar aqui a partidinha. Ah, não. Primeiro eu tenho que pedir se ele quer mandar um oi, né? Ele já... Vou agradecer aqui. Mandar um oi pro vídeo. Vamos ver se ele vai querer. VSBR 0703. VSBR 0703. Oi, galera. Então é isso aí. Eu vou procurar aqui a partidinha. Quando carregar eu volto. Entrar no time Orange, né? Porque meu carro tá rosinha. Meu carro tá... Tá rosinha. Tá maroto. Vamos lá, então. Não mostro o level dele. Fazer um que vão. Será que ele tá um pouquinho... Ah, não. Ó. Opa, opa. Hoje tá pro lado. Eu não vou fazer um gol assim. Só se ele se garantiria na defesa. Beleza. Errei. Errei. Tentei fazer uma coisa diferente. Não deu certo. Vamos ver se ele vem pra cima. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Deixa eu dominar aqui. E ele me explodiu. O cara é... É um daqueles pitbull, né, mano? Um daqueles pitbull aproveita a chance. Opa, beleza. Dividi elas aqui. A bola... Vou lá pro campo. De defesa dele. Pegar... Errei o boost. Vou dar aquele toque. Vamos ver se ele tira. Não tirou. Foi gol. Beleza. Conseguimos abrir o placar aqui. Um a zero. Vamos que vamos. Eu tinha errado o boost do meio, né? Nossa. Ok, mano. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, que off. Opa, beleza. Chegando aqui eles. Estei pro lado. Ah, a bola veio um pouquinho pro lado. Ah, não vai ter como dunkar, né? Só se deu. Caralho, golaço. Golaço, golaço. Achei que não ia dar, mas deu. Foi bonito esse gol. Olha lá. Toquei e foi double dunk. Não. Não dá pra jogar muito. Nossa, mano. Não fala isso, não. Nem jogo. Nem jogo, mano. Mas vamos lá no Kiki. Olha o Kiki, ó. Ele deve estar escrevendo. Vou chutar pro lado. Ele voltou, ele voltou. Vamos ver, vamos ver. Ó, se rolar aqui outro dunk. Errei. Por pouco, hein? Por pouco. Quase fiz. Nossa, mano. Os caras tão acelerando que nem... Vamos aqui. Dominar aqui de boas. Ele tá sem boost. Beleza. Toquei na frente dele. A bola veio aqui. Já não adianta mais. Não sei porque eu fiz isso. Será que não tem mira no gol? Vamos só dar aquele toquinho. Vamos dar a bola um pouco pra ele. Vai, pode ir, mano. Pode ir. Se tu não vai, eu vou. Então vai. Pode crer. Pode crer. Pá. Pá. Que eu tiro. Que eu tiro. E... Ah. Não sei, né? Ué, foi gol. Eu achei que não ia entrar essa bola. Eu juro que eu achei que não ia entrar. Mas beleza. A bola entrou. Eu dei... Entrou lá. Nossa, lá no ângulo. Lá no ângulo. Vamos lá, vamos lá. Rodinha, rodinha, rodinha. Dividi aqui. Opa. Aqui, ó. Foi favorável. A bola vai no meio, hein? Deu uma atirada. Opa, erro aqui. Calma. Mas que bela bosta. Opa, chutei ele. Foi mal, mano. Foi mal. Que bela bosta que eu fiz ali. Opa, cadê ele? Cadê o carro dele? Nossa, tá no canto. Calma. Tá, nem vou aí. Opa. Opa, calma, calma, calma. O que eu tô fazendo aqui, mano? Nem sei. Nem sei mais o que eu tô fazendo nessa partida. Dividi aqui a bola. Vai bater aqui. E errei. Errei. Se eu ganhasse um real pra cada chute errado que eu dou, pra ele já estaria melhor. E o gol. Tá, beleza. 4x0. Vamos lá. Estamos chegando na metade da partida. Metade do 1v1, né? 83km por hora. Não dá como assim, mano. Nunca desista. Nunca desconfie de você mesmo, ô louco. Dividi aqui com ele, mas meu carro voou muito. Vou vir aqui. Ele vai... O que ele vai fazer? Eu chego antes. Chego antes. Ah, foi gol. Foi direto. Nem precisou acompanhar a bola. Foi direto. Vamos que vamos. Vamos lá. Kikioff. Agora ele ganhou Kikioff na alto. Ih! Nossa, quase foi gol. Nossa, a bola enganou ele. Agora... Foi gol? Não. Ah! Que bola troslada, né? Que bola troll. Troll, troll, troll. Vamos voltar aqui. Pegar o bosta. Vamos ver se ele vem pra cima. Ih! Nossa, foi mal. Eu errei a bola. Isolei ele. Opa, ele tá vindo. Nossa senhora. Calma. Vamos ver se dá pra dar aquele chute. Foi gol? Foi gol. Beleza, 6 a 0. Deu pra fazer um de chutinho ali, né? Vamos que vamos. Esse meu carrinho eu achei muito bonito. Essa Vortex rosinha. Retirei, vi tudo rosinho, tudo rosinho. Sou bem aboitolado mesmo. Opa, opa, opa. Chutei pro lado. Vou ver. Errei. Errei. Nossa, eu quiquei aqui no chão. Eu nem controlei meu carro agora. Vamos ver aqui. Calma, eu chutei a bola no meio. Vamos voltar um pouco. Os louco. Ô, louco. Calma, calma. Opa, beleza. Tirei dele. Tirei dele. Dá aquele toquinho. Pegar o bosta aqui. A bala vai subir. E não colaborou com nós. Tá, beleza. Tá, deu pra ver que ele é um pouco mais iniciante no jogo. Mas não tem problema não. Sempre alguém melhora. Você sempre vai melhorar e evoluir no jogo. Então nem... Nem se preocupe com isso, mano. E errei. E errei. Tá, calma, calma, calma. Vou voltar aqui. Pegar o boost. Opa, eu achei antes. Tá, achei antes. Miss click. Miss click. Aquele miss click básico. Calma. Aquele toquinho. Vamos deixar com ele. Vamos deixar ele brincar um pouco também. Pra ele já acostumar um pouco aí com o jeito do jogo e tal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele tá vindo pra cima. Tirei, mas não foi gol, né? Não, não foi gol. Não tem problema. Vamos lá pegar o boost aqui. E a bola veio. Eu tiro e completo no... Nossa, ia ser bonito, hein? Ia ser bonito. Que pena que não foi. Um. Não pica. Ah, picou. Beleza, mano. GG, well played pro VSBR 0703. Brigadão aí, mano. Você sempre vai evoluir. Nem se preocupa. Que quanto mais você joga, mais você aprende. Mas não dá, mano. Não, não. Relaxa, cara. Relaxa. Você um dia irá ser melhor que eu. Nem se preocupa com isso. Valeu por jogar VSBR 03. Salve pra ti, mano. Então é isso aí, galera. Se gostou, deixa aqui o like. Se inscreve se você não é inscrito. Obrigado aí por todo o apoio. Vocês são foda. É isso aí, galera. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Salve pro Jubileu Homem. Álvaro Ferreira, Gamer Jung, Nick Pro Gamer, Davi Roli, DLC, Hashtag MDZ, Copyright PVP Channel, Sapo Gamers, Steam Gaming, Saturno Oficial, ZStrike, DKDFullBR, Samuel Balbino, NewPlayers, ZZLegendGamer, ZZ, BBGames. Pro Lauan Nascimento Deluxe, Gabriel Medeiros, Xanaína, Pimenta000 Games, Matheus Ribeiro Neves, Nathan Effects, Alá Rockba e Pipil dos Rolê. Beleza, galera? E se deram um salve. Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Falou.